Olá pessoal, hoje eu tô aqui com mais um tutorial de maquiagem pra vocês, eba! Eu sei que vocês estavam com saudade dos tutoriais de maquiagem, né? Então hoje eu venho aqui com uma maquiagem que eu adoro É uma maquiagem fácil e bem legal, bem coringa Que é delineado marcado e boca marcada Sem dúvidas é a minha maquiagem favorita É aquela maquiagem que quando eu não sei o que usar Eu faço essa maquiagem e tudo se resolve E sempre que eu posto uma foto usando esse tipo de maquiagem Vocês me pedem pra fazer passo a passo Então hoje eu tô aqui com esse vídeo Com essa maquiagem que é super fácil, não tem segredo nenhum Então vamos lá, vamos começar o vídeo Então vamos começar Vou começar aplicando na minha pálpebra um fixador de sombras Vou usar esse aqui da Toque de Natureza Então esse aqui é um fixador bem baratinho, bem fácil de encontrar E ele é bem legal Então eu vou aplicar com o dedo mesmo Em toda a minha pálpebra móvel Agora eu vou vir com essa paletinha aqui da MAC E vou usar esse tomzinho de marrom aqui E vou começar a marcar o meu conca Essa maquiagem eu vou usar praticamente só esse tom de marrom Eu não quero deixar a sombra muito escura A sombra muito marcada Eu quero que o que mais chame a atenção nessa maquiagem Seja o delineado mesmo e não a sombra Então a sombra eu vou fazer praticamente usando só tom de marrom Um tom mais clarinho assim Não vou deixar nada marcado Então eu vou usar esse pincelzinho aqui Então gente, já apliquei marrom aqui Então ao mesmo tempo que eu fui aplicando o marrom Eu já fui esfumando com esse pincel aqui Por isso que eu gosto de usar ele pra aplicar esse marromzinho no côncavo Porque ao mesmo tempo que a gente vai marcando o côncavo Já vai esfumando, já vai deixando um efeito bonito Agora gente, novamente usando a paletinha da MAC Eu vou usar essa sombrinha aqui A mais clarinha que tem na paleta Então eu vou aplicar essa sombra aqui na minha pálpebra Essa sombra mais clarinha Porque aí dá uma impressão de profundidade, sabe? Parece que deixa o olhar mais aberto Mais bonito Então eu vou usar esse pincelzinho aqui Ó, e vou aplicar só aqui no centro da minha pálpebra Pronto gente, já apliquei aqui Agora, pra finalizar essa parte do olho Eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha Pra iluminar abaixo da sobrancelha Você pode usar qualquer sombra mais cintilante e clarinha que você tenha aí Mas eu gosto do efeito do pó iluminador abaixo da sobrancelha Eu acho que deixa um efeito bem bonito Então eu vou usar esse aqui da MAC Que é o pó iluminador facial mesmo Mas eu gosto do efeito dele abaixo da sobrancelha Fica um iluminado bem bonito, assim, bem natural Então eu vou usar ele Vou usar com um pincel também mais gordinho, assim, mais sofinho Prontinho meninas Agora vamos para uma das partes mais importantes desse vídeo Que é o delineado Então gente, na hora de fazer o delineado Cada um tem a sua preferência, né Eu gosto de fazer o delineado usando o delineador em gel Eu uso esse aqui da MAC Que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos Mas tem gente que gosta de fazer com o delineador líquido Com o delineador de canetinha Ou até mesmo com o lápis de olhos Eu recomendo pra vocês que vocês testem com o delineador em gel Porque é a maneira mais fácil que tem Pra fazer o delineado, pra acertar o delineado E ele fica bem escuro Fica o delineado, assim, bem bonito, bem pigmentado Com o delineador líquido Depende do delineador Fica meio falhadinho, sabe Não fica bem pigmentado, assim, o delineado Mas aí depende, vai do teu gosto Aí o pincel Tem gente que gosta de usar o pincel chamfreadinho Eu acho que eu não tô com o meu pincel chamfreadinho aqui Mas eu gosto de usar Esse pincelzinho aqui Que ele é um pincel, ó Ele tem um corte retinho Bem retinho E ele é bem durinho Pra fazer o delineado Tem que escolher um pincel bem durinho Com as cerdas bem duras Porque se você escolher um pincel molinho Não vai dar certo E eu tenho mais uma técnica Que eu uso sempre pra fazer o delineado Quando eu quero fazer o delineado mais puxadinho Assim, mais gatinho Eu uso essa técnica Que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo Que é a técnica da fita adesiva Então eu colo a fita adesiva aqui na lateral E aí o delineado sai bem retinho Só antes de colar Você tem que tirar a colinha dela Aqui na mão Porque se não depois Vai sair toda a tua maquiagem aqui Pode machucar, pode deixar vermelho Ó, e pra medir mais ou menos Como que eu vou colar Essa fita adesiva Eu colo mais ou menos Seguindo aqui o final da minha sobrancelha Porque aí fica os dois lados iguais Então eu sempre Eu sempre tento colar assim, ó Do final aqui da minha pálpebra Até o final da minha sobrancelha Eu confesso pra vocês Que eu não faço isso toda vez Que eu vou fazer o delineado marcadinho No meu dia a dia Assim, geralmente eu faço Na louca mesmo Sem colar a fita Mas quando eu vou Fazer o delineado Pra sair alguma festa Ou aqui Que é o tutorial que eu quero mostrar pra vocês Bem bonitinho Aí eu colo a fita Porque não tem erro Mas é mais por preguiça mesmo No dia a dia, assim De colar Porque com a fita fica bem melhor Então tá, então vamos lá Eu gosto de começar o delineado Por fora mesmo Eu gosto de De fazer o cantinho aqui E aí puxando Então, ó Vou começar marcando aqui, ó Pode borrar a fita Não tem problema nenhum Ah, e outra coisa, gente Não tentem fazer O delineado Muito fino Porque o delineado fino Nem fica tão bonito Assim, o delineado Tem que ser um pouquinho Mais grosso pra aparecer E o delineado fino É muito difícil de fazer Muito difícil de acertar ele Assim Então não tenha medo De fazer o delineado Um pouco mais grossinho É, tudo depende do teu olho Se teu olho é maior Se teu olho é menor Se teu olho é maior Você pode fazer o delineado Bem grosso Então não fiquem com medo De engrossar o tracinho Do delineado, tá? Porque não vai ficar feio Ó, gente Então eu vou borrando Bem aqui Puxando, ó Mais ou menos O tamanho que eu quero Vou fazendo o tracinho aqui, ó E vou puxando agora Pra dentro da pálpebra Então aqui Na parte mais externa Aqui da pálpebra Você faz mais grossinho E aqui você vai afinando Aqui na parte interna É bonito você fazer bem fininho Ó, gente Aqui na Nessa parte externa aqui No puxadinho do delineado Você vai puxando até Onde você acha mais ou menos Que você vai querer Que termine o teu Teu delineado de gatinho Então, ó Vai puxando aqui Sem medo Pode segurar o adesivo Aqui pra não ter perigo De borrar embaixo E vai puxando Um trecinho Um trecinho Retinho, ó E pinta bem Esse delineado Não tenha medo Passa bastante Delineador Pra fechar bem Pra ele ficar bem fechadinho Bem marcadinho Ó Ficou bem do jeito que eu gosto Do tamanho que eu gosto Então puxa bem Sem medo Pra cima da fitinha ali Aqui, ó Fica Joinha Então agora eu vou fazer aqui Do outro lado Prontinho, meninas O delineado tá pronto Então olhem como O delineado fica Certinho mesmo Dos dois lados Fica Bem parecidinho Então testem a técnica aí Quem tem dificuldade Pra fazer o delineado Depois me contem Se ficou mais fácil Então agora Eu vou colar Cílios postiços Vou usar esse aqui Da marca Beliz Não tem aqui, gente A referência dele O modelinho dele Mas ele É assim, ó E a colinha que eu vou usar É essa aqui Da Julie Beauty Que eu mostrei No último vídeo De favoritos Lembram? Que é aquela colinha Que eu comprei na Panvel Vou usar essa cola aqui Que ela é bem boa Pronto, meninas Colei os cílios E depois que eu colo Cílios postiços Eu gosto sempre De pegar novamente O delineador Porque sempre fica Um pouquinho de cola Alguma coisinha ali E o delineador Consegue esconder isso Então fica mais natural Então eu pego O delineador E passo assim Dando batidinhas Sobre a raiz Dos cílios postiços Agora Agora enquanto a colinha Seca bem Eu vou usar Esse lápis Champagne Esse aqui É da Panvel E eu vou usar ele Na minha linha D'água Pra deixar o olhar Mais aberto Se você não tiver O lápis Champagne Pode ser o lápis Branquinho também Mas o Champagne Ele deixa um efeito Mais natural E agora Pra finalizar O olho Máscara de cílios Vou usar Essa aqui Da Eldora Soul Que Eu já falei Pra vocês Que eu amo Ela Então agora Vamos para outro ponto Super importante Da maquiagem Que é o batom vermelho Então eu vou usar O meu batom vermelho Favorito Que é o Ruby Ruda Mac Gente Esse batom é incrível Ele é super mate Fica bem sequinho Na boca Fica um vermelho lindo E ele não sai Por nada Nesse mundo Então você pode Tentar tirar ele E ele não sai Até com demaquilante É difícil de tirar ele Você passa, passa, passa Demaquilante E ele não sai Então é perfeito Pra usar em festa Então eu gosto De aplicar ele Eu gosto de começar A aplicar ele Usando um pincel Um pincel assim De batom mesmo Que ele é mais durinho Como esse batom Esse Ruby Rua Aqui Ele é super seco Mesmo Ele fica até difícil De aplicar nos lábios Porque ele é um dos batons Mais mate Da linha da MAC Assim na minha opinião Ele é um dos mais secos Que tem Pra você passar nos lábios Então as vezes Fica até difícil de passar Então a minha dica É passar um lip balm Antes De aplicar o batom Só um pouquinho Só pra umedecer um pouquinho Os lábios Pra facilitar Na hora da aplicação Do batom Ó Eu tava com Cílios Postiço Preso aqui Música Música Vamos lá. Vamos lá. Um pincel assim, um pincel de corretivo e vou passando nas laterais do lábio pra tirar qualquer borrãozinha que possa ter ficado, pra arrumar o batom direitinho. Então gente, a maquiagem tá pronta, esse é o resultado final. Essa é uma das minhas maquiagens favoritas, que é o delineado bem marcado e a boca marcada. Então eu adoro fazer isso, usar só uma sombrinha marrom, marcar bem o delineado e marcar bem os lábios. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham gostado da maquiagem, do tutorial. Eu vou deixar todos os produtos aqui abaixo do vídeo, a listinha de todos os produtos que eu usei aqui. Vou deixar tudo certinho aqui abaixo. Então, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!